Muito bem, beleza? Estamos voltando com o nosso programa Freeway, isso mesmo. Um abraço pra essa galera, pra você que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. É o programa Freeway, neste começo de julho, mês do Festival de Dança. Festival de Dança, cidade da dança, né? Com certeza. Você gosta do Festival de Dança? Gosto, gosto. Faz quanto tempo que você acompanha o Festival de Dança? Olha, desde que eu me conheço por gente, assim, então não faz muito tempo. Se saiu bem, se saiu bem. É o Festival de Dança de Joinville, que vai receber aproximadamente 5 mil pessoas durante o mês de julho, né? E a cidade fica diferente, fica totalmente movimentada, não só com os bailarinos, coreógrafos, mas também com alguns familiares das pessoas que vêm pra cá, e os turistas também, até porque é férias na faculdade. Você já tem férias? Estou de férias. Eu peguei só 45 dias. Ah, que bem, 45 dias. CDF, hein? Claro. Parabéns. E isso é muito importante. Então, mês de julho, reserva aí grandes momentos aqui pra Joinville, Festival de Dança da Mansão, já tá com a sua programação feita, Big Bully também, já falamos aqui semana passada, tá? Maravilhoso. Vamos lá, pagode virado no ar. O que você gostou? Qual o grupo? Que beleza? Que beleza. Combinação e o de presença. De presença. Os três mandam ver, né? São muito bons que eles sabem, né? E a galera? Bom. Demais, né? O público, com certeza, a gente bate o papo lá. Meu, que local, né? Aquele local, aquela varanda, né? Ambiente super show, virado na hora de estar de parabéns mesmo, né? Verdade. Pelo local. Toda a galera aí, tinha mais mulher ou tinha mais homem? Mulherada. Vander, eu sou mulher, mas tinha mulher bonita lá. Que bom, que bom, que bom. Tinha. Os homens que não vão pra esse pagode, com certeza eles perdem. Mas aí é o teu negócio. Onde tem mulher, os homens vão. Então, tem que ser mulher bonita. Tinha muitas mulheres bonitas. Tinha, tinha. Mas pras mulheres também tinha um homem bonitinho, né? Modéstia pode ser mulher. O meu, né? Mas... Deixa eu falar com você, então. Manda ver. Vamos lá, galera. Pagode virado no alho. Primeira parte. Primeira parte, né? Você vai estar conferindo aí os melhores momentos e fica de olho se tem a segunda parte ainda, hein? Acompanha aí. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar desamor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente. Valeu, Zabander e galera que se liguem no programa Freeway. Hoje, né? A gente veio até o virado no alho pra uma data muito especial, um evento muito especial. Isso, Fernando? Com certeza, em parceria com o programa Freeway, site The Night Mix, rádio 89FM, programa Chora Cavaco do nosso amigo Ney Rosa, segunda edição do Pagode, tá virado no alho hoje, com muita gente bonita, muita música, são três grupos de Pagode se apresentando. E é claro, né, Pamela? A vibe maravilhosa, a energia positiva e o alto astral da turma, realmente, você vai acompanhar a partir de agora. Com certeza. Essa primeira edição reuniu o quê? Mais de mil pessoas, essa aqui? Olha, já perdi as contas. Então tá, galera, vamos lá. Imagens com o Fabiano Ramos, os melhores momentos, aqui na telinha do Freeway com o Fernando Gonçalves e Pamela Joyce. Música 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 Vamos andar por aqui e vamos saber o que o pessoal tá achando desse vídeo. Pagode, vamos lá, galera, primeira vez que você vem? É a primeira vez, tô adorando, tá bem legal. Eu curti, eu curti a inauguração. Muito bom, por sinal, né? Bom? Não, ótimo. Segunda edição, muito bom, parabéns. Primeira vez que tu veio? Não, segunda. Vem na primeira e vem na segunda? Certeza, terceira, quarta, quinta. É a melhor opção que tem em Joinville. Sabe, Samar? Sei, mas eu não vou ver. Só um pouquinho, então. Só um pouquinho. Música Anjo meu eu sou Aprendiz desse grande amor Sei que errando posso acertar Escolhei te abraçar Te mostrar nosso mundo Todo o amor que eu possa te dar Até te mandei um cartão Mas não lê Só pra chamar sua... E agora eu vou bater um papo com o Sigmar Ele que é o gerente aqui dessa casa Do Virado no Alho Tudo bem, Sigm? Tudo ótimo Sigmar, sucesso, né? Segunda edição já O pagode está virado no alho Aqui na sua casa, né? Com certeza O pessoal prestigiando O Virado no Alho O restaurante Que o forte é gastronomia A parte da alimentação E aí como o domingo pra gente É bem tranquilo A gente não abre na parte noturna A gente fez a parceria aí Com a The Night Mix e a Freeway E graças a Deus Casa cheia O público vem Prestigia Melhor impossível Olha a gente aqui de novo Sozinho Outra noite nessa mesa de bar Sem ninguém pra dividir um carinho Sem ninguém pra amar Tanta farra, tanto beijo na boca Já não é o que eu quero pra mim Tô cansado dessa vida louca Vou parar por aqui Príncipe encantado, puta de galã Eu já tô cansado de bancar o Dom Juan Vou ser mais eu, quero emoção Entregar de vez meu coração Forma de galinha Um tremendo pegador Sempre enganando e brincando com amor Tem mulher bonita aqui? Ô, bastante Super animada Não tinha vindo aqui ainda Tá bem legal Foi um pagode que deu muito sucesso Desde a primeira edição E agora o pessoal veio pra conferir E trazer os outros amigos pra participar Paixões mal resolvidas Já cansei Quero alguém pra pra minha vida Olha a gente aqui de novo sozinho Outra noite nessa mesa de bar Sem ninguém pra dividir um carinho Sem ninguém pra amar Tanta barra, tanto beijo na boca Já não é o que eu quero pra mim Tô cansado dessa vida louca Vou parar por aqui Príncipe encantado, puta de galã Eu já tô cansado de bancar o Dom Juan Vou ser mais eu A galera animada, tá muito pra frente A festa, maravilhoso! Bom, e por falar em gente bonita Aqui no pagode virado no alho Realmente só tem gente bonita Olha só que casal perfeito Dá um close aqui, Fabiano O Clóvis e a Daiane Mas olha só o tamanho do Clóvis, rapaz Olha só Tudo bom, Daiane? Tudo bem Tudo bom, Clóvis? Certinho, Fernando Conta pra mim Como é que tá a segunda edição Do pagode virado no alho aqui? Pra arrasar, né? Como sempre, pra arrasar Legal, bacana O pagode sempre é muito bom Ainda mais com o maridão Com os amigos É muito bom Muito bom, sempre O que me resta agora Um alguém sem o mundo Sem história Já pra oferecer amor Sincero eu não quis Só perdendo tempo E achando que era feliz Mais sons não resolvidas Já cansei E quero alguém Pra minha vida Beleza, galera? Conferiram a primeira parte Do pagode que tá virado no alho Um sucesso Mas não acabou não, hein? Tem mais? Tem mais Tem a segunda parte Foi E o Fabiano trabalhou bastante, né? Não só o Fabiano, né, Wander? Você também O Fernandinho também É E o Douglas Estavam junto com o André Coordenando a festa Que tava muito legal Tava muito bacana A segunda edição Será em agosto, tá? A terceira? A terceira, perdão É que tem a segunda parte Dessa festa aí É A gente se confunde É que na verdade Antes tem a Batucada da Vila Que daqui a pouco A gente vai falar Aliás Vamos fazer o seguinte Nós vamos só no intervalo Tem o Se Liga Aí E já tem informações Da Batucada da Vila Isso aí Então vamos lá Se Liga Aí com você Fernandinho Gonçalves, hein? Durante o nosso intervalo A gente já volta